Bom dia, 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 bom dia. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Júlio Baiano e seja bem-vindo ao meu canal. Não liguem, eu estou sem camisa, tá bom? Muito sexy. Então galera, se você não é inscrito, mano, se inscreve logo aí, se inscreve aí que eu espero. Se inscreveu? Pronto, ativa as notificações e já deixa o like no vídeo pra ajudar. Hoje eu vou mostrar a vocês o evento GamePolitan que acontece aqui em Salvador, Bahia. Beleza? E hoje vai ter um vlogzinho maroto aí no canal, pra quem ainda não... quer dizer, eu nunca fiz, né? Um vlog, eu tô chorando, velho. Olha que cabelo bonito, cabelo de acordar, beleza? Então, bora pro vídeo, meus amigos. Isso que é café da manhã, mano. Eu não sou sortudo, sou abençoado, nada bem fácil ou importante é ser esforçado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa galera, hora boa aqui, viu? Bonitão, bonitão ali, ó. Bonitão, bonitão. Tá com vergonha, bonitão. Me deu um ranguinho aqui, mano, pra gente bater esse ranguinho aqui, um refrezinho. Daqui a pouco a gente vai ali filmar mais e olha, mano. Galera, provavelmente vai ter novidade pra vocês aí. Porra, novidade muito top. Acho que minha linha está embaçada essa porra, peraí. Novidade top, então fica ligado aí que eu vou passar vários takes aqui do evento e... Mano, fica ligado que vai ter aí no final do vídeo falando sobre uma empresa muito top de PC que é aqui na Bahia, pra vocês que moram aqui em Salvador, beleza? A gente vai ter aí esse videozinho no final, os caras falando um pouco sobre a empresa deles e espero que vocês possam lá visitar o site. É nóis, daqui a pouco eu volto aí. Vou filmar um minuto pra que tá ali agora. Parabéns, eu tô falando. E aí, Logan, calma aí. E aí, meu? Beleza? E aí? Tá trabalhando ali. Trabalhando, trabalhando. Eu quero. Fiquei de presente na primeira vez que tá feliz. Aprendou que me dá pra mim, eu tô feliz. Não, vou rei de fome, daqui a pouco eu vou comer. Como se vai não? Ainda não, cara. Trabalhando. Vé, vai fazer o vídeo do vídeo. É nóis. Não entendi nada aí. Vamos, vamos filmar a pessoa aqui. Já parou a da pessoa, vamos começar a filmar a pessoa. A pessoa não vai entender nada. A pessoa não vai entender nada. É nóis. Surprise, motherfucker. A pessoa não vai entender nada. Rapaz, a gente tá na saga aqui, tentando achar uma camisa do pub pra gente poder fazer a estrema, não tá conseguindo. Em lugar nenhum, a gente achou uma preta e o cara não quis dar 5 reais? 5 reais de desconto, eu não queria tirar nem 12,50 de cada camisa. Aí eu fui em outro stand, 35 cada um, a menina deu 10 reais de desconto. Aí a gente quer comprar a camisa, pra poder fazer a live. E não encontra. E não encontra, porque por causa de um cara que não quis dar um desconto de 2,50. Infelizmente. Ele vai ganhar um desconto, mas um brinde. Brincadeira. Me expliquem, de certo e sobre aí, pelo amor de Deus. Eu não tô entendendo isso aí, viu? Eu vou chamar, vou chamar quem de Barbie? Android 17. Ai meu Deus, meu Deus. Mano, daqui a pouco eu volto aí, mano. Rapaz, eu tô aqui agora com um dos caras mais famosos aqui do cenário baiano. Você não vai gravar uma palestra comigo não, velho? Pô, velho, vou gravar amanhã. Amanhã eu vou dar uma palestra de 2 da tarde, a gente senta depois. Porque a Luca já foi embora, tá só aí, Carlos aí. Mas você é mais importante porque eu tenho que ser um cara. Que louco, velho. E quando tiver uma novidade, me chame que... Vixe, a gente dá pra falar pra vocês, os spoilers aí, pessoal, transparam. O que for rolar. Exclusivo, né? São assim, exclusivo. Spoiler, um time da STBG. Tá vindo coisa lá por aí que eu não sei nem o que é. Tá rolar, tá rolar. Fica aí a dúvida pra vocês agora aí, mano. Semana que vem sai um vídeo assim, ó. Tá em cenário baiano. Alguma coisa tá vindo aí, velho. Ele já largou o spoiler aqui que alguma coisa tá chegando. Depois passa ali na pista do stand, hein. Olha só um pouquinho do LED que tá lá. Aí a gente já, ó. Eu olhei lá no telão. Só ia o telão. Eu falei que ia vir gravar o spoiler. O spoiler tá aqui no vídeo. Opa, o spoiler passou agora. Você não viu. Vai passar de novo. Peraí que eu vou falar com vocês. Opa, o spoiler de novo. Galera, é o seguinte. Eu rodei, rodei, rodei. Eu e o Felcant rodou. Não achou a camisa do pub. Aí esse bonitão aqui, que ele não quer que eu filmei, mas vou filmar que ele tá de costas. Esse aqui, ó. Não me deu desconto. Não quis dar desconto nenhum. Você ia comprar? Não. Tô louco, eu nem mostrei você. Tá de costas. Não dá nem pra ver seu rosto. Então, galera, quantos... Quantos... Não. Botar a caixa d'água na cabeça dele. Vou botar a cara de embaçada. Quantos likes esse maluco merece? Porque ele não me deu... Não. Ele merece like? Eu não quero saber quando eu vou mexer agora, velho. Ele merece like ou não merece like? Merece? É, galera. Rodou, rodou. Tá um barulho da porra aqui por causa do gerador, mano. Tá rodou, rodou. Cadê a camisa? A gente pegou a camisa. Tá ligado? Comprou a camisa. Eu não paguei nada. Eu tô ganhando presente dele. Daqui a pouco ele me cobra. Pô, Bahia, não faz isso pra mim. Aí eu já sei que já tá pagando o que ele tá cobrando, né, amigo? Ó, brother. Se inscreve no meu canal do YouTube lá depois, ó. Toma. Pronto. Valeu. É, o Vivo e a Cor, meu amigo. É assim, divulgando pra Brasil pra divulgar o canal do YouTube. Porque senão a gente não ganha a Viu. Tem que fazer a dissense, meu amigo. Senão não ganha dinheiro, viu? Então, bora. Então, galera. A gente fez a saga da camisa. Conseguiu achar a camisa. E agora ela vai ser a camisa que a gente vai usar pra fazer live, beleza? Então, já fica ligado no canal aí que vai chegar as caras novas pra nós aí, mano. É nóis, um beijo. Fui. Rapaz, eu vim entregar esse papel aqui, ó. Pra esse maluco. Tem problema de te chamar, não. Você vai me cobrar de vez em doutorado, não, né? É. Vim entregar esse papelzinho pra ele se inscrever lá no canal e falou que já segui. Você segue desde quando? Vamos ver se você me segue mesmo. Tem um mês, né? Você me conheceu aonde? É, eu conheci aqui. 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 Já manda pros amigos, né, pai? Aí eu te pergunto. O que é que essa pessoa que está vindo aí agora, nesse vídeo que eu vou colocar, tem na cabeça? Primeiro, ela pegou a câmera e começou a filmar do nada. Nem conheço essa maluca, mano. Ela pegou a parada e começou a filmar, véi. Que louca, mano. Meu Deus. Negocinho bonito. Como é que mexe nisso? Só sei que ela te filmando aí. Tudo bom? Eu não sei. Galera, quem não conhece aqui, esse aqui é Jumbo Baiano Streamer. Tá crescendo aqui na Bahia. É de Salvador, igual vocês. Ele vai fazer o sorteio agora, vai bater o dedo aí. Quem quiser, curte ele, viu? Daqui a pouco vai ter o sorteio. Fala aí de teus canais. Fala aí de teus canais pra galera. É na Gubi TV, Jumbo Baiano e no YouTube também. Tudo Jumbo Baiano. Se eu botar Jumbo Baiano lá, vai aparecer o jogador. Eu, bonitão, lá de cabelo louco. Fica essa radinha. Só eu. Pronto. Depois que a gente fizer esse sorteio aqui, eu vou fazer o sorteio do Mods e Peds da Reza pra vocês. E vai aparecer o meu canal aqui também. E vai? E vai. Você tá batando a rica porque eu sou gorda? É, eu de cordão. Tá me fumando? É. O canal do cara é batulhão. É esse aí. Eu sou o craque. Eu sou o craque, coroa 3. Mentira, mentira. O Daniel é o seguinte. A criatura aqui disse que eu não sou coroa. Só joga Free Fire. Eu não sei o que mesmo. Boa! Ah, o que tá errado aqui, ó. Essa parada aqui era pra estar... Coroa 5. Eu não sou o que mesmo? Coroa 4, cara. Coroa 4. Vocês que assistem minha stream todo dia. Lá, ó. Coroa 4. Desculpa qualquer coisa. O galera que vai jogar agora. No PC de 15k. Beleza? Vamo jogar aqui. Jogando Panda Mobile. No PC de 15k. É escroto. Vou mostrar pra vocês aqui o PC. Se ligue só no bagulho. A gente vai só fazer um testezinho maroto aqui. Pra filmar pra vocês aí. Mas já tá muito suave aqui, tá ligado? Vou botar a música no fundo pra ficar melhor pra gente. E aí. Galera, na moral, se liga o bagulho. O dono da Xtreme Gamer. Botou um teclado pra jogar aqui, meu amigo. O bagulho é muito louco. É da Viper. Tem até o lugarzinho de botar o celular. Vou até botar o celular pra vocês verem, mano. Que bagulho doido. Vou mostrar aqui. Se liga. Se liga no teclado, minha. Na moral. Na moral. Isso aí é priviado. Pelo amor de Deus, filho. Só fica vendo a play que vai ser doido, viu? Vai ser doido o bagulho. Galera, é o seguinte. Esse aqui. Esse aqui é Francisco. Opa. Ele é o dono. Um dos donos ou você é só você? Sócio da Xtreme Gamer. Não, ele é sócio da Xtreme Gamer. Ixi. Eu tô aqui na humildade. Na humildade. Vou me deixar isso pra gente fazer um review dessa porra, meu. Ele vai lá em casa. Conhecer minha casa que eu não vou fugir, não, velho. E aí, meu. Gente, você vai desgrave? Pera aí. Bora ver aí. Não. Ele vai lá em casa. Conhecer lá meu PC e lá o bagulho. A gente vai conversar. Aí eu vou trazer pra vocês o review. Agora vocês tem que comprar lá com o meu cupom, é isso? É. Vai dar o cupom pra Júlio Baiano. Vai começar aí no sistema de parceria com ele. Aí você se ligar no bagulho. Vamos ver o que vai acontecer. Meu amigo. Esquece essa loja aí que você conhece de Salvador, velho. Compra pros caras aqui, ó. Isso aí. Xtreme Gamer. Esse bom Instagram. É tudo isso aqui. Então... Preço bom, qualidade. Dentro da Bahia. Você recebe seu hardware periférico, computador montado. Em três dias, SEDEX. No máximo aí, vinte e cinco reais. Com hardware periférico, computador também fica barato. Você pode ir lá em feira buscar. Fica lá no chão pra levar a loja. Então... Só sucesso aí. Pra quem é da Bahia tá off. Pra quem não é também tá. Então... Só conferir o site. Xtreme Gamer.com.br. Dá tudo isso aqui. Vai lá com o Viu Baiana. Pegar o foneiro. É isso aí. Com essa liga do bagulho. A gente vai fazer uma parada. Eu vou levar meu PC lá. Porque é em frente de Santana. Eu vou levar meu PC lá. E a gente vai fazer um upgrade. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz o bagulho. Eu vou pegar meu PC. Eu vou pegar meu PC. Eu vou pegar meu PC. É meus amigos. Nada melhor que dar uma boa mijada. Sinceramente. Ah que delícia. E aí galera beleza. Achei eu botando meu boneco aqui. Que o bagulho tá muito feio. E aí galera beleza. Gente ó. Eu queria agradecer muito a todos vocês hoje Que compareceram lá no GamePolitan E gente, mano Eu amei ir pra aquele evento Algumas pessoas me conheceram Cara, vocês não tem noção de como isso é bom Hoje eu acordei feliz Antes de dormir Fiquei lembrando de tudo que já consegui Não madofocan Eu não sou sortudo, sou abençoado Nada bem fácil ou importante É ser esforçado Cara, eu vou filmando ali, velho Nossa, mano Isso é muito top, não tem sensação melhor O cara é o brother, deixa eu tirar uma foto com você Tirando foto Que beleza Gente, então eu queria agradecer a você Antes de mais nada Já se inscreve, já deixa o like Ativa o sininho das notificações Porque você ajuda muito E toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber A notificação, óbvio Então galera, se você não é inscrito no canal Se inscreve Se você não deixa o like, deixa aquele like E mais uma vez, mano Eu queria agradecer muito a vocês Por tudo, por tudo, por tudo Pelas novas amizades que eu fiz hoje, mano Eu tô me sentindo uma pessoa tão nova Uma pessoa tão boa, mano Você não tá ligado, velho Foi muito bom pra mim esse evento hoje Vocês não tem noção Então galera, é isso aí, mano Deixa aquele likezinho logo, como eu já falei Se inscreve E é nóis E até o próximo vídeo, irmão É nóis Tá vindo novidade por aí, viu Extreme Gamer Relógia de Feira de Santana, meu amigo Só vai, viado Fui E rau E rau E rau